Senhor Presidente Jair Messias Bolsonaro, o meu nome é Neila, eu sou da cidade de Costa Rica do Mato Grosso do Sul, eu sou membra da Igreja Presbiteriana do Brasil e eu sou liderada pelo pastor Leandro Paim. O intuito desse meu vídeo é que chegue até o Senhor a seguinte mensagem, é uma profecia que Deus me deu com o Senhor através de sonhos, foi para amanhecer o dia 17 de novembro do ano de 2019, eu vou contar para o Senhor. Estávamos eu e o Senhor e um outro homem num lugar cheio de escombros, era uma casa que ela havia sido totalmente destruída e ali no meio daqueles escombros, a única coisa que restava de pé era um portal de porta, que em algumas regiões do nosso país é chamada de batente, e um tanque de lavar roupas. A base desse tanque tinha sido destruída, desmoronada, mas o tanque ainda estava inteiro. E ali no meio daqueles escombros, o Senhor começou a procurar por ratos. Eu e aquele homem, nós ficamos parados ao lado do portal, aquele homem direcionava o Senhor apenas com o olhar, e o Senhor saiu procurando ratos ali no meio daqueles escombros. E o primeiro rato que o Senhor encontrou, estava debaixo do tanque de lavar roupas. Ele era um rato pequenininho e gordinho. O Senhor pegava ele assim pelo rabo e mostrava para a gente. Em seguida, o Senhor veio para onde a gente estava, naquela direção, perto do portal, e o Senhor pegou mais dois ratos. Era um magro, todo arrepiado, né, comprido. O outro era comprido também, magro e bem rambudo. O Senhor pegou também cada um deles e mostrou para a gente. Em seguida, a gente atravessou por baixo daquele portal, em sentido a um outro lado daqueles escombros. E ali havia um berço branco grande de criança. E debaixo daquele berço, havia entrado também um rato muito grande. Aí eu fiquei parada, o Senhor foi, segurou ali nas grades daquele berço, porque embaixo dele havia um buraco enorme. O Senhor segurou ali, fez meio que uns malabarismos, e conseguiu pegar aquele rato grandão. O Senhor me mostrou também. Aí em seguida, o Senhor veio, parou do meu lado, apontou para aquele buraco grande, e me falou a seguinte frase. Esse buraco é o alicerce do edifício que eu vou construir. Eu olhava ali para o tamanho daquele alicerce, ele tinha o tamanho de um campo de futebol. E a profundidade dele, eu olhava assim ao longe, alguns edifícios, e eu calculava, olhando nos edifícios, eu calculava a profundidade do alicerce. Ele era de oito andares de um edifício. Aí vamos à seguinte revelação que Deus me deu. Eu orando para entregar essa palavra para o Senhor, que desde o dia 31 de janeiro, agora, novamente eu tive um sonho com o Senhor. E desde o dia 31, Deus tem falado muito forte ao meu coração para que essa mensagem chegasse até o Senhor. A palavra que Deus me deu, orando, para entregar para o Senhor essa mensagem, ela está no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa palavra é a palavra que Deus deu para o Senhor, para que eu entregasse para o Senhor, orando por essa mensagem. E a revelação que Deus me deu dessa mensagem é a seguinte. Os escombros, essa casa totalmente destruída, ela é o nosso país, o Brasil. A nossa casa, né? A nossa pátria. Os ratos, eles são todos os sistemas de corrupção que estão espalhados aí pelo nosso país. São quatro tipos de ratos, quatro tamanhos diferentes também, né? Quatro tipos, quatro formatos diferentes. O homem que direcionava o Senhor, estávamos eu, o Senhor e uma terceira pessoa. A terceira pessoa da Trindade Santa, o Espírito Santo. Ele que está guiando o Senhor. O portal é a porta de governo que Deus abriu para o Senhor, que está aqui nessa palavra de Apocalipse, que eu acabei de ler. O berço branco, grande de criança, ele significa Brasília, que é aí que nascem todas as leis e todos os projetos do nosso país. Todos nascem aí. E ele é o berço da nação brasileira, da nossa nação. O tamanho do alicerce, que é de um campo de futebol, nós temos aí o número oito, que é a profundidade do alicerce, que significa biblicamente um novo começo. Nós temos aí a soma do número um, mais o número oito, que é o nove. E o nove significa completude. E o que eu tenho a dizer para o Senhor é o seguinte, com o início do seu governo, Senhor Presidente, o Senhor deu início à reconstrução do nosso país, começando pelo alicerce. Ele vai ser completado com dois mandatos do Senhor também, de oito anos. E outra coisa também que eu tenho para dizer é o seguinte, que o Senhor é um homem segundo o coração de Deus, um homem de princípios e valores, que não mede esforços para que a justiça seja feita. Foi por isso que Deus escolheu o Senhor, ungiu e enviou para governar o nosso país. Muitos estão contra o Senhor, Senhor Presidente, mas Deus manda eu te dizer que Ele está do seu lado, que a boa obra que Ele começou no nosso país através do seu governo, Ele vai completar. O Senhor pode achar que tem pouca força, mas é Ele quem sustenta o Senhor e te conduz com a destra de vitória. Aguenta firme, Senhor Presidente. A boa obra que Deus começou no nosso país através do seu governo, ninguém vai conseguir parar. O Senhor é a resposta da oração de um povo trabalhador, de um povo sofrido, um povo calejado, que não aguenta mais trabalhar e não vê o fruto do seu trabalho. Nós não aguentamos mais tanta corrupção e tantos impostos. Eu quero dizer para o Senhor que o Senhor busque sempre a direção de Deus, que Deus derrame sobre o Senhor sabedoria, graça, discernimento em todo o tempo, toda e qualquer decisão que o Senhor for tomar, busque a direção de Deus. Conte com as minhas orações, eu estarei aqui sempre orando pelo Senhor, todos os dias eu oro pelo Senhor, eu oro pelo nosso país e eu creio que Deus vai fazer uma grande obra no nosso país através do seu governo. Como o Senhor sempre mesmo diz para nós, o nosso Brasil, ele é um país rico, ele é abençoado. Nós temos água, nós temos petróleo, nós temos um clima que tudo que nós plantamos produz, a gente consegue colher e colhe muito bem. A única coisa que nós precisamos são de governantes que façam o que é certo e que hajam com equidade. E estes, Deus tem levantado, homens honestos, homens segundo o coração dele, homens que não medem esforços para que o nosso país seja levantado e reerguido. E eu quero dizer uma coisa para o Senhor, que o Senhor pode contar sempre com as minhas orações, que eu estou aqui, que eu estou disponível. Se o Senhor precisar de algum esclarecimento, pode me ligar. O pastor Rodinei tem o meu contato, o meu telefone. quando o Senhor estiver aqui pelo nosso estado de Mato Grosso do Sul, passa aqui para me dar um abraço, tá? E eu estou aqui torcendo pelo Senhor, torcendo pelo nosso país. O Senhor não sabe como me emociona quando eu vejo o Senhor falando numa rede social. Eu tentei de várias formas que essa mensagem chegasse até o Senhor, mas não foi possível, através do Luciano Hang, pastor Silas, através do Senhor, mas é pelo Messenger do Facebook. Eu sei que é muito difícil, deve ter muitas pessoas que falam, e é difícil essa mensagem chegar até vocês. Mandei, inclusive, um e-mail também para o Senhor, uma carta no site do governo, mas eu sei que tudo tem a hora certa, o tempo certo de Deus, e que esse momento chegou, e que essa mensagem vai chegar na hora certa, no tempo certo para o Senhor. E eu quero finalizar essa mensagem falando a frase que o Senhor mesmo sempre diz para nós. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Eu estou contigo, capitão. Conte comigo, conte com as minhas orações. Um abraço apertado para o Senhor, para a Michele, e eu agradeço a todas as pessoas de coração que vão fazer o possível para que essa mensagem chegue até o Senhor. Deus te abençoe, te guarde e te ilumine em toda e qualquer decisão.